E você que neste Natal vai presentear com um microcomputador, pode fazer um tour pela Advance ABC. Aliás, se você quiser só dar uma ligadinha, também pode, porque eles mandam entregar aí na sua casa, não é assim, Luciana? Vai ser por telefone, aprovação de crédito, que é toda comodidade pra você, tá bom? Isso que é bom, comodidade. A gente gosta, né? E paga bem também. Aliás, o preço à vista, em duas vezes. Já facilita pra você. Mas tem planinho em mais vezes? Tem planinho. Vem aqui que a gente faz negócio, tá bom? Eles montam todas as configurações que você quiser. Vamos começar mostrando essa primeira promoção. É o K? É o K62400, com 32 de memória, HD de 6, kit de 50, faca de 56 e monitor de 14, 1.279 à vista, ou uma mais 15 de 108,26, tá? E o Pentium 3500? Pentium 3500, com a mesma configuração, 1.759 à vista, ou uma mais 15 de 148,90. Pentium 3500, Luciana? Ou com a configuração um pouco maior, com 64 de memória, HD de 8, monitor de 15, 1.890 à vista, ou uma mais 15 de 160, tá? Gostou? Agora eu tenho uma novidade pra você. Comprando o pacotão, que inclui o quê? O micro? O micro, o impressor, o scanner, o estabilizador e o software, vai levar também a mesinha de presente, tá bom? Tá vendo que beleza? E pra quem comprar a máquina e também o Windows 98, aí leva o quê? Leva 4 CDs que contêm 15 softwares, tem editor de texto, planilha, sai completinho. Tá vendo? Vai deixar o seu Natal bem farto. Agora todo o micro acompanha. Jogo de capas, mousepad, 50 horas de internet, manual do usuário e certificado de garantia. E agora eu tenho uma notícia de primeira mão, diretamente aqui da Advance ABC. A partir do dia 20 de dezembro, eles vão mudar de endereço, um lugar maior, com estacionamento também maior, pra te atender cada dia melhor. Parabéns já antecipadamente, né? Obrigada. Logo, logo a gente vai estar mostrando endereço novo pra vocês, tá bom? Por enquanto, até o dia 19, aqui na Avenida Kennedy 137, em São Bernardo do Campo, ao lado do Corpo de Bombeiros, de segunda a sexta, das 9h até as 6h, sábado das 9h até as 4h, diga o teléfono. 452-33-44, 433-25-872, em Osasco, 7208-5656. Tudo isto é Advance ABC.